Não pega! E agora? Roda a vinheta! E agora? Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações, bora para o vídeo! Galera, hoje a gente está aqui então com esse Peugeot 217 Passion, né? O veículo chegou para a gente com o relato do cliente, ora ele funciona, ora não funciona. Esse veículo já ficou várias vezes na estrada, né? O cliente disse que ultimamente ele está andando mais de guincho do que andando com um carro normal, né? Então, ele já levou em outros reparadores, o pessoal já trocou uma infinidade de coisa no carro e não resolve o problema. Então, ele ficou sabendo da nossa oficina através do canal, né? Entrou em contato comigo, fez o agendamento tudo certinho, o veículo está aqui e agora a gente vai resolver o problema desse carro de vez. Então, confere aí com a gente. Antes de eu começar o diagnóstico desse carro, olha uma coisa que é interessante. Um passo na mão dos reparadores, se vocês receberem, olha como é que está a carcaça de válvula termostática desse carro. Olha a corrosão que tem aqui em cima, tá? Então, isso aqui já é indício de vazamento de líquido de arrefecimento, que na realidade líquido não tem mais, né? Só tem aí, então, água com ferrugem. Aqui embaixo, se tratando de um motor 1.6, né? Vocês sabem que o motor TU5 JP4, ele tem o sensor de rotação aqui embaixo e esse componente aqui, ele começa a cair água em cima do sensor de rotação. Pode ser o caso desse veículo, não estou dizendo que é, né? Mas pode ser. Corpo de borboleta, olha o estado do corpo de borboleta desse carro. Olha aí a falta de manutenção, né? Isso aí é tudo orientação dos mecânicos. O cliente é leigo, o reparador tem que entender uma coisa, o cliente é leigo, tá? A obrigação é do reparador passar para o cliente, tá? Se o cliente não autoriza, mas o reparador, ele fez o trabalho dele, que foi o quê? Instruir o cliente do que realmente precisa fazer no veículo dele, tá? Nesse caso aqui, eu já passei para o cliente que esse sistema de arrefecimento também tem que ser corrigido. Tá muito sujo, né? E pode causar outros problemas no veículo aí. Principalmente no superaquecimento. Então, já que o veículo está aqui na oficina, eu passei todos esses itens aí para o cliente. O cliente concordou. O cliente falou isso mesmo que eu acabei de falar para vocês. Bom, eu sou leigo no assunto. Se o que disser para mim, eu estou atrás de um reparador que eu tenha confiança. Se o que disser para mim que tem que fazer, a gente vai fazer então, para depois eu não ficar com o carro na estrada, porque eu já estou cansado de andar com o carro em guincho, em plataforma. Então, a gente vai corrigir tudo isso aí agora. Principalmente fazer o veículo ver por que o veículo não está funcionando. E aí, eu já mostro para vocês então, né? Vamos acompanhar o procedimento e saber realmente por que esse veículo não está entrando em funcionamento. Bacana? Acompanha com a gente. Bom, o nosso Peugeot 207 Passion aqui. Entrei com o equipamento diagnóstico aqui, ó. Vocês verem, ó. Eu estou aqui no calculador de injeção e eu não tenho comunicação com o calculador de injeção. Então, dá partida para a gente aí, Fernando. Ó, dá partida e o veículo não pega. Por quê? Porque eu não tenho comunicação entre a BSI e o calculador de injeção. Então, o que eu fiz? Vim aqui na doutoria, imprimi o esquema elétrico, né? Para me saber se eu tenho um problema de alimentação ou se eu tenho realmente um problema de calculador de injeção, né? Então, o que eu fiz? Aqui eu tenho os conectores e aqui eu tenho a parte de alimentação. Bom, eu já sublinhei aqui para vocês verem mais ou menos, né? Aqui está o CE do motor, que é o calculador do motor. Então, eu tenho aqui um fusível de 20 amperes, né? E tenho aqui, ó, no fio, no conector X2, 14, né? Que é a alimentação. Ou seja, o X2, eu tenho aqui, ó, na doutoria, X2 é a cor do conector, esse que está sublinhado em amarelo, né? E 14 é a parte de alimentação. Então, ou seja, a pinagem do fio que eu vou ter que medir. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a nossa Multiprobe, né? Da Snapple. Essa daqui é a Multiprobe. Vocês sabem que eu tenho a PowerProbe também da... Da Hotel. E agora eu vou usar a Multiprobe. É uma ferramenta que eu já tenho bastante tempo aqui na piscina também. Mas eu acho, eu uso mais a Multiprobe, a PowerProbe da Hotel. Por quê? Porque ela é mais fácil de usar. Essa daqui é uma caneta excelente também, porém ela é... Né? Tem umas configurações aí, além de não ser traduzida para o nosso português, né? Que ela... Algumas coisas dela são em inglês. E aí, o reparador no dia a dia, ele... Eu sinto que o reparador tem uma dificuldade para usar, né? Eu já sei usar ela bastante, né? Já aprendi bastante de usar nela. Mas eu sinto que tem muita gente aí que vai apanhar para usar essa ferramenta. Então, é uma ótima ferramenta, porém, meio complicada de usar. E os reparadores não estão tão acostumados com equipamento desse. Então, a PowerProbe da Hotel, ela é bem mais fácil de usar. Com certeza, qualquer operador vai saber usar ela. Pois bem, já expliquei para vocês sobre a ferramenta, então. Então, o que a gente vai fazer? Conector, né? Que é o cinza aqui, então. Que é o X2, né? E o pino 14 do conector, no esquema elétrico. Pino 14, conector X2. Pô, o conector X2 é esse. Então, a gente vai aqui, ó. Ela tem a lampadazinha na ponta. Se vocês verem aqui, ó. A gente está aqui, então. 16. Aqui a gente tem o conector 13. E aqui a gente tem o quê? O conector 14. Ali, ó. 12, 13, 14. Certo? Eu vou conectar aqui, ó. Vou conectar aqui. Tá ligado a chave, hein, Fernando? E olha aqui, ó. Eu tenho 0,56 volts. Ou seja, eu não tenho nenhum volt. Então, aqui é o que eu vou alimentar o calculador. Então, para mim alimentar o calculador, eu preciso de 12 volts. Né? Se o problema do calculador for alimentação, o corpo de borboleta, os atuadores vão atuar. E aí, esse veículo vai entrar em movimento. Né? E aí, a gente vai saber já o que que é. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu aplico 12 volts aqui, porque a energia que vem aqui é 12 volts, é alimentação. Vou alimentar aqui 12 volts. Já, o TBI já bateu. Dá partilha para a gente aí, Fernando. Ó, tá funcionando. Eu vou tirar aqui a alimentação, o veículo vai morrer, ó. Ó, morre na hora. Ou seja, eu não tenho alimentação no calculador, né? Por isso que eu não tenho a comunicação do calculador com o do equipamento com o calculador. Por quê? Porque ele não está alimentado, então seja, né? Não tem alimentação, não tem como ter diálogo. Vamos de novo aí. Dá partida aí, Fernando. Ó, não pega. Tá? Vou jogar 12 volts aqui, ó. Pode dar partida, Fernando. Ó, só conectar aqui certinho. Pode dar partida, Fernando. Aí, ó. Já tenho alimentação. O veículo está funcionando. Eu vou soltar. O veículo morre. Por quê? Porque eu não tenho alimentação. Ou seja, qual que é o defeito do carro? O defeito do carro é BSM. Ou seja, a energia está entrando, vindo da BSI, entrando na BSM, pelo calculador, pelo calculador de alimentação. E na saída de alimentação do calculador, ou seja, a energia entra, vem a informação lá de dentro, entra no conector, certo? E não sai a informação de dentro da BSM, para alimentar o calculador. O que que acontece? O veículo não pega. Então, o defeito desse carro é BSM, tá? Então, agora, eu vou tirar a BSM aqui. Vamos remover ela. E aí, a gente vai fazer um teste, então, para ver se realmente é ela que não funciona. Vamos retirar fora aqui. Vamos retirar a alimentação. Vamos tirar aqui também. Aqui também. E aqui também. Vamos remover. Aqui. Aqui está a nossa BSM. Vou deixar aqui em cima. Eu já tinha uma outra BSM aqui, que eu botei aqui em cima. Vamos conectar ela certinho. Vamos botar o parafuso. Vamos botar o fuzil aqui. Está faltando um fuzil nessa BSM, então, já vamos botar também. Botar a porca. Vamos botar os conectores. Não tem como botar os conectores errado. Galera, muito importante também, na hora de substituir a BSM, verificar essa etiqueta que tem aqui. Essa BSM aqui, ela é uma B3. E tem a B2. Nesse caso desse carro aqui também, é uma BSM B3. Qual que é a diferença, Anderson? Uma BSM B3 com uma BSM B2. Bom, esse carro aqui tem farol de neblina dianteiro. Ou seja, se for uma B2, o veículo vai funcionar, porém, não vai ter um relé a mais dentro dela, que é a alimentação do farol de neblina. Só isso que muda, tá? Então, tudo colocado, tudo instalado certinho. Vamos fazer a leitura aqui, então. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar para o teste global aqui de volta. Está ligada a chave, Fernando? Vamos só conectar a bateria aqui também. Vamos conectar aqui, então. Vamos voltar aqui para o nosso teste global e vamos ver se o calculador vai ter leitura. Está voltando aí. Vai ter algumas avarias gravadas, mas o importante é a gente ver se realmente vai ter o diálogo agora com o equipamento diagnóstico e com o calculador de injeção. Bom, fazendo a leitura no calculador de injeção. Demora um pouco, né? Tem bastante componente para fazer leitura. Olha aí, ó. Já ficou verdinho, já teve diálogo, tudo certinho, tá? Agora eu não vou fazer mais nada, não vou apagar a varinha, não vou apagar nada. Fernando, dá a partida para a gente aí no motor, vamos ver se o motor vai entrar em funcionamento. Então está aí, galera. Desliga de volta, Fernando. Dá a partida de novo. Funcionando perfeitamente, ou seja, defeito do veículo é BSM. Não tem alimentação no calculador de injeção. Esse veículo, o pessoal condenou, o calculador de injeção condenou várias coisas no carro. Por quê? Porque o pessoal está despreparado, não tem conhecimento, não sabe se é um equipamento certo. Às vezes compra um scanner, um valor alto, um scanner que top, mas o que acontece, o principal, as pessoas não sabem operar o equipamento. Falta conhecimento para as pessoas. Então está aí, o carro que o cliente está reclamando, que está andando, leva para um, ninguém dá jeito. Leva para outro, não dá jeito. Isso e aquilo. Então está aí, ou seja, tem que unir as duas coisas. Equipamento de qualidade, equipamento de ponta e principalmente profissionais capacitados para efetuar o reparo nos veículos. Então, agora a gente vai montar tudo aqui, deixar tudo limpinho. Carcaça de válvula termostática então foi instalada, tudo no gabarito. Líquido de arrefecimento top, a gente usou o aditivo da Tirreno aí. Aqui, reservatório. Vamos montar tudo então, vamos dar um talento no motor e na sequência então volta aí para a gente finalizar esse veículo. Bom, o nosso 207 aqui então, já se dá por encerrado, já ganhou aquele talento no motor, o veículo funcionando perfeitamente. Sistema de arrefecimento limpo. Aqui, na nossa medição de parâmetro, rotação 880, 840, carga de bateria 14 volts, tempo de injeção perfeito, temperatura da água também. E aí, mais um resolvido. Galera, como eu falei para vocês a respeito de equipamento, respeito de procedimentos, nada disso eu consigo realizar se eu não tiver uma ferramenta igual essa daqui. Ou seja, uma ferramenta que vale cada centavo no dia a dia da piscina. Ferramenta enciclopédia da Doutor Iê. Para você que não conhece ainda, né, eu recomendo que entre no site da Doutor Iê, né, peça um teste lá, que eu acho que é uma semana, um teste gratuito. Eu garanto que vocês vão assinar a enciclopédia da Doutor Iê, porque lá tem tudo, tudo mesmo, tá? E tem bastante coisa agora sobre veículo francês, né. Eu, com a parceria com a Doutor Iê, o pessoal sempre vem aqui na oficina colher dados, né. A gente sempre toca uma ideia e a gente sempre está tentando cada vez mais, principalmente na área dos veículos francês, PSA, deixar a enciclopédia cada vez melhorada. Então, vai ter muita coisa nova agora na Doutor Iê, a partir desse ano, se tratando de veículo PSA. Então, para você que não conhece, entra lá no site da Doutor Iê, pede todas as informações, que o pessoal vai, garante que o pessoal vai atender vocês da melhor maneira. Então, tá aí, ó, veículo funcionando, tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Na área de descrição do vídeo vai ter um sininho. Clica em cima desse sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Galera, também não deixe de visitar a nossa loja virtual, né, undercarparts.com.br. Lá você encontra todos os produtos que a gente usa aqui no nosso dia a dia na oficina. Também não deixe de me seguir no Instagram, né, arroba undercar service. É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.